A animação é muita e permanente, nem o custo da deslocação ou o cansaço impedem esses caboverdianos de gritarem o nome do seu país. Uma experiência que tem sido repetida. Sempre seguimos a seleção do Cabo Verde, no último quarto canto, esse é o meu quarto canto de Cabo Verde. Estava aqui para suportar a equipa, mas vamos fazer um bom resultado. Cabo Verde tem boa equipa e jogámos sempre bom futebol. A experiência está a ser uma maravilha. Viemos diretamente para a Holanda para ver o Cana, ver a seleção de Cabo Verde a jogar. Espero que façamos uma boa façanha. Apesar dos adversários, nomes pesados do futebol africano, a fé na vitória é total. Mas há quem acredite, embora de jogo a jogo. Eu vim por causa de... pronto, eu gosto da seleção do nosso país. Eu vim também por causa do meu sobrinho que está aqui a jogar na seleção, Guiri. E tem um outro que é menos... os menos estudos são minhas famílias. Vamos ter que ser humildes, não é? São grandes equipas que estão cá, mas o nosso objetivo é ganhar, ganhar, ganhar. Mas vamos lá ver. A confiança é tanta que o pai do avançado, o Garry Rodrigues, que deu a vitória no jogo contra o Gana, não tem qualquer dúvida que a taça vai para o arquipélago. Vim apoiar a seleção. Sem a taça, não voltamos a Cabo Verde. Vamos levar a taça para Cabo Verde. O verdeano erradicados há décadas na costa do Marfim e filhos também se vestem de azul para gritar e apoiar a equipa. Esta mãe trouxe os filhos e respectivos cônjuges. O jogo está muito bom, gostamos de Cabo Verde. Estamos aqui, estamos a gritar e queremos que Cabo Verde ganhe. País conhecido pela sua música, seus imigrantes também juntam cultura e desporto. Este grupo esteve no hotel onde se encontra a delegação de Cabo Verde e levou o seu batuco. Com o forço de adeptos provenientes do país para os oitavos de final, os tubarões azuis esperam ir longe. Yabidjan Álvar Ludgero Andrade, Voz da América, Nucan 2021.